Olá, pessoal! A Unidade de Auditora Interna constitui uma das seis instâncias de integridade do IFCL. Por meio das ações de auditoria nos processos organizacionais, a UDI contribui para a melhoria, economicidade e efetividade na execução dos recursos públicos e para a garantia razoável da melhor entrega da política pública de educação à sociedade. Por obediência ao Decreto 9.203, a Auditoria Interna Governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações por meio da realização de trabalhos de avaliação e promoção à prevenção, detecção e investigação de fraudes. A UDI constitui também uma instância interna de apoio à governança do IFCL, comunicando quaisquer disfunções identificadas em suas auditorias à auto-administração, para que providências sejam tomadas, objetivando garantir a melhoria dos processos e serviços entregues à sociedade. Os auditores internos devem avaliar se as organizações públicas estão em conformidade com as obrigações legais e éticas e se os recursos estão sendo utilizados de forma eficaz e eficiente. No IFCE, esses trabalhos são desenvolvidos na sede da Reitoria por um corpo técnico de sete auditores capacitados continuamente e tem abrangência em toda a instituição. 33 Campi, Polo de Inovação e Reitoria. Conheça mais sobre a UDI, informações, legislações, manuais e relatórios de auditoria podem ser acessados por meio do site do IFCE. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto